O portal JC 24 horas está aqui no Residencial Alto da Cruz, onde no dia de hoje está iniciando a primeira etapa do projeto de trabalho social que é o PTS, através da Associação Brincantes. Ganhou a licitação, já fez a primeira etapa e o professor José Hamilton, ele que é assistente social, vai levar os esclarecimentos desse projeto e o objetivo que esse projeto chegue aqui no Residencial Alto da Cruz. Em primeiro lugar, agradecer a você pelo apoio que dá através da imprensa, levando à população o direito à informação, o direito tão necessário. E aqui nós estamos iniciando hoje o nosso projeto técnico social, acompanhando aqui a comunidade do Residencial Alto da Cruz. Um novo bairro, que surgiu na cidade de Floriano, 499 casas foram construídas, então são, no momento, 482 estão habitadas. Então, no período de um ano, a Associação Brincantes, que foi, como você bem esclareceu, ganhou o processo licitatório, estará acompanhando essa comunidade. Através de cursos de inclusão produtiva, de ações culturais para a sociedade, de ações de saúde. Então, serão diversas ações promovidas no período de um ano, tentando melhorar a qualidade de vida dessa comunidade. Como é que vai funcionar esse projeto? Como é que vai funcionar esse grande projeto? Pronto. O primeiro momento nosso foi, como você disse, o diagnóstico, né? A gente sentiu o que as pessoas daqui queriam e pensavam. Então, já começamos agora, nesse final de semana, próximo, o primeiro curso de inclusão produtiva, de capacitação de mão de obra. E o interessante, quando o pai ou a mãe vai fazer o curso, a criança que ele tem em casa participa de uma ação no mesmo tempo, lá no mesmo espaço físico. Um espaço de capacitação para o pai e para a mãe e outro lá para a criança ser acompanhada. Nesse primeiro momento, será um teatro de bonecos para crianças e para os nossos pais ou mães, quem preferir se qualificar, será um curso de pizza. Nesse final de semana, vai ser ofertado aqui para os moradores do residencial. Outros cursos virão também? Virão, virão. Ao todo, são 12 cursos. Culinária, embelezamento, aforando a criatividade da população. Por exemplo, aqui nós vimos que tem pequenos espaços de terrenos, até mesmo no fundo da casa. Vamos, em parceria com o agrônomo, ofertar o curso de hortas em pequenos espaços. Ensinar a fazer hortas verticais, produtos de limpeza. Então, será um curso nas mais diversas áreas, desde a alimentação, embelezamento, a outros cursos de capacitação. Sabemos que a maioria das pessoas que vão fazer esses cursos são mães ou pais de família. E eles têm crianças, essas crianças, como é que fica quando eles vêm para fazer o curso. Pronto. Paralelo ao curso, é ofertada a ação para a criança. Por exemplo, esse final de semana, todos os pais ou mães que irão fazer o curso, na hora que eles estão fazendo o curso, a criança está sendo acompanhada lá com o teatro de bonecos. No mesmo momento, no mesmo espaço. O pai, a mãe e a criança vão juntos. Os adultos vão para um lado lá fazer a capacitação e a criança vai lá participar de um momento lúdico e cultural. Quantas pessoas é composta a equipe para que possam fazer todas as inscrições e buscar também todas as parcerias para que as coisas possam andar direitinho? Pronto. Ao todo, número de profissionais, oficineiros, nós teremos 25 e 30 profissionais que prestarão serviço aqui na comunidade. Educadores físicos, assistentes sociais, os oficineiros que vão ofertar cada curso, a equipe administrativa das associações fabricantes. Então, entre 25 e 30 profissionais estarão envolvidos nesse projeto. Vai ter cinema também? Vai ter cinema na rua. Nós vamos fazer salas de cinema aqui na rua para toda a comunidade. Cines com filmes de cinema nacional voltados para toda a comunidade. Usar o artifício do cinema como uma forma de todo mundo, saudavelmente, se reunir, dialogar e criar esse vínculo. Como é um novo bairro, as pessoas que moram aqui moravam em bairros diversos e às vezes não se conheciam. Então, nós vamos aproximar, fazer esse laço de boa vizinhaça e fazer um bairro cada vez melhor. Mas como é que vai ser para vocês desenvolverem todas as atividades? Até que o período é muito longo, são 12 meses. Isso. Quais são os dias? Não. As ações, elas seguem o calendário, né? Este mês, de março, nós vamos ter esse curso de pizza. Próximo mês, abril, vai começar as atividades de educação física, que serão semanais. E quinzenalmente, o cinema. E outro curso, né? De maio, e assim vai o seguinte, são ações diversas que vão seguindo um calendário programado pela Associação Brincantes, junto à Caixa Econômica Federal, a Sendas. Quando a gente fez o lançamento do projeto lá no Auditório das Sendas, contamos com a participação da polícia, de vários organismos sociais aqui de Floriano, que facilitarão muito a boa execução desse projeto. Tá bem. Então vamos dar só uma olhada aqui. Já tem aqui 12 anos de casa, que já estão aqui fazendo suas inscrições. Estão sendo orientados nesse momento aqui por membros da Associação Brincantes. Já conversando, explicando direitinho como é que vai ser as atividades. Ei, como é teu nome? Gil Denisse. Tá feliz com esse momento chegando essa oportunidade para vocês aqui no residencial? Estou feliz. Tudo que vem para ajudar é bom, né? Eu espero que consigam trazer muitas coisas boas para a gente aqui, que a gente está precisando. Você vai participar de qual curso agora? Eu vou fazer o curso de pizza. Se vier outros cursos, como... Com certeza. Vai fazer todos? Vou sim. E os meninos, como é que ficam? Ah, os meninos, tu pode levar. Ah, pode levar. A gente tem local para eles lá, né? E tem. Vai participar também? Com certeza, vou sim. Chegou uma boa hora para você, né? Com certeza. A comunidade estava precisando mesmo, né? Tá. Eu sei. Nesse momento, está levando esclarecimento para eles. Já está vendo que a gente está esclarecendo, tirando dúvidas a respeito dos cursos, a respeito de questões sociais que a gente pode estar trazendo para ajudar o pessoal aqui do residencial. Ó, já estou perguntando aqui se vai ter também para o Convento Filadélio. Bom, nesse momento, esse projeto, ele foi aprovado para o residencial do da Cruz, mas quem sabe mais na frente, né? Vamos ver com calma se vai dar certo. Mas, por enquanto, isso aqui, o 12 meses está garantido. Está garantido. Gente, isso é bom para vocês, né? É ótimo. É ótimo. Parabéns aí, viu? Obrigada. Professor, então, muito obrigado pelo esclarecimento, desejar para o senhor. A gente vai ficar acompanhando o projeto, sempre vamos estar passando por aqui quando tiver novidades, para levar junto a comunidade, tá ok? Nós que agradecemos a parceria e estamos aqui às horas. Um abraço. Tá aí, do residencial... Hoje eu tenho 43. Alto da Cruz, vai virar para o portal JC, 24 horas com você.